Maravilha! Show string! Show bateria! Show brasileiro! É isso aí! Valeu! Eu quero umas palmas aí, gente! É, dá trabalho pra fazer! Obrigado! É isso, presidente! É, dá trabalho pra fazer! Obrigado! Chegou agora o nosso parceiro aqui! Isso que eu fiquei errando! Estão ficando chegando, né? Não, não! Vai aqui! O que é isso? 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 O que é isso?